Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do aumento do uso de drones submarinos para fazer transporte de cargas que os governos não gostam. Você sabe, tem algumas palavras nessa reportagem que eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta. Então, eu vou chamar esse pessoal aqui que faz transporte de cargas de comerciantes indesejados. Ao invés de usar o nome que normalmente se usa, comerciantes indesejados que vendem determinadas substâncias que o governo não gosta. E eles têm usado muito esses submarinos justamente para fazer esse transporte, por exemplo, entre o Brasil e a Europa e os Estados Unidos. Diga-se de passagem, eu cantei essa pedra a coisa de quatro anos atrás, quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como que o governo se torna impossível para o governo fiscalizar a entrega das coisas no momento que você tem a possibilidade de entregas remotas, seja por drones aéreos, seja por drones submarinos. Essa notícia foi sugerida por Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquilo que eu falo para vocês. Nós estamos caminhando para o anarcocapitalismo. Quer você queira, quer não, seja o anarcocapitalismo, seja o ancapistão uma coisa boa ou não, nós estamos caminhando para lá. Repara o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a primeira informação que a gente tem, a famosa guerra às substâncias que o governo não gosta, já está indo para o seu 48º ano, que as substâncias ganham do governo, porque você continua podendo comprar tudo o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, para o bem ou para o mal, a verdade é essa. Aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar você consegue, em Nova York você consegue, em Miami você consegue, na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar da Europa. A verdade é que a proibição, nesse caso, não ajudou em nada esse tipo de situação. E vai tornar a coisa cada vez mais complicada quando você vê esses dispositivos tecnológicos de entrega. Bom, aqui eles falam de alguns submarinos que foram capturados, inclusive um que haviam tripulantes. Então, era um grande submarino com 2,6 toneladas de substâncias que o governo não gosta e dois corpos dentro. Os caras morreram nessa travessia. Por que o submarino é o ideal para isso daí? Porque ele fica debaixo da água, é difícil de você detectar. Agora, submarinos grandes como esse daqui não são o futuro. O futuro é justamente os submarinos pequenos, porque o cara pode fazer um monte de submarinos pequenininhos que vão ser impossíveis de serem detectados pelos radares desses barcos, desse tipo de coisa, seriam confundidos com peixes ou com sujeira no oceano. E se você tem um monte, você consegue transportar da mesma forma uma quantidade enorme dessas substâncias de um lado para o outro. E mesmo que, no meio do caminho, a polícia consiga interceptar uma parte dessas coisas, a maior parte vai acabar passando. Eles estimam que nesses, o que eles chamam aqui, eu não posso usar esse nome aqui, esses submarinos usados para substâncias que o governo não gosta, esse pessoal, um em cada quatro apenas que são interceptados, e isso é a conta que eles estão fazendo. Eu acho que essa conta deve ser muito maior, na verdade, deve passar muito mais do que o que eles imaginam. Só que, o que acontece no final das contas, é que enquanto eles estão usando submarinos grandes, isso é um problema realmente. Mas para para pensar, hoje em dia, com internet funcionando em qualquer lugar, com aparelho celular funcionando em qualquer lugar, com GPS funcionando em qualquer lugar, é extremamente simples você fazer um pequeno submarino totalmente autônomo, que não precisa botar a gente lá dentro, você bota a carga dele ali, traça um traçado qualquer para ele chegar em uma praia qualquer, em algum lugar deserto, em algum outro lugar, e aquele submarino vai pelo oceano Atlântico e chega lá do outro lado. No final das contas, é relativamente fácil fazer isso do ponto de vista tecnológico, tanto para levar essas substâncias inadequadas, como também para trazer outras mercadorias que o governo gosta de taxar na chegada aqui do Brasil. você pode fugir dessa taxação do governo fazendo um esquema equivalente também para mandar de lá para cá esse tipo de coisa. Se eu já pensei nisso enquanto ideia, é lógico que já tem muita gente que já está fazendo isso nesse momento. A verdade é que essas coisas são muito óbvias para qualquer um, então certamente o pessoal que está interessado nisso já partiu para esse tipo de ideia. E como é que o governo poderia impedir isso? Não tem muito como impedir isso daí. Porque, por exemplo, a tecnologia GPS é uma tecnologia passiva. O seu celular entra em contato, ele não manda a informação para o satélite, ele só pega a informação do satélite, do satélite do GPS, calcula pela intensidade da informação que chega nele, o posicionamento relativo dele, então ele não precisa mandar a informação para lugar nenhum. Então não tem como impedir esse tipo de coisa. Se ele tivesse que mandar a informação, você poderia tentar interceptar essa informação que ele está mandando, mas na verdade não tem. Então, esse tipo de coisa está crescendo muito, inclusive com a diminuição de outros canais que também eram usados por esse tipo de comerciantes de substâncias indesejadas do governo. Então você vê que aqui também, um ponto de vista libertário que é importante, é hora de abandonar essa besteira. Não adianta, isso não ajuda em nada você impedir essas substâncias. As pessoas continuam usando a substância do mesmo jeito. O correto é o ponto de vista libertário. Desde que ela não roube ninguém, desde que ela não use violência contra ninguém, o ideal é deixar a pessoa usar o que quer que ela queira fazer, o que quer que ela queira usar em termos de substância no próprio corpo dela. É lógico, é importante para os pais educarem os filhos, evitarem esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que essas substâncias são boas. Não, pode usar aí que é tranquilo. Não, ao contrário, eu deixo muito claro. São horríveis. Não deveriam ser usadas por ninguém. Ninguém deveria usar esse tipo de substância. É ruim, faz mal. Mas o corpo é seu. Se você quer usar, desde que você não roube ninguém, desde que você não agrida ninguém, é seu direito usar esse tipo de coisa. E não ia fazer nem tanta diferença em relação ao que a gente tem hoje. Aliás, poderia ser até economicamente melhor. É aquilo que fala o Friedman, comparando essa guerra a essas substâncias que o governo não gosta agora, com a lei seca nos Estados Unidos, lá no início do século passado. Nos Estados Unidos houve uma época que o governo proibiu bebida alcoólica. E o resultado disso foi muito mais mortes. Por quê? Porque as pessoas acabavam consumindo bebidas alcoólicas de teor mais forte. Porque, para para pensar, para a pessoa que faz o comércio dessas substâncias indesejadas pelo governo, é mais interessante para ela levar mais coisa concentrada do que a coisa mais leve. A coisa mais leve faz mais volume, é mais difícil de passar. Então, ficou muito difícil, por exemplo, comprar cerveja. Cerveja é um negócio que é relativamente barato, é fraquinho, e acabava se vendendo muito mais uísque na época da lei seca, porque o uísque é mais pesado e coisa e tal. Aí você piora a situação. Repara como não é exatamente o mesmo problema que a gente tem agora com essas substâncias indesejadas do governo. Se você parar para pensar, se deixar o pessoal mais jovem à vontade, o pessoal vai usar a substância A, a substância B, que são fraquinhas, que, assim, são ruins, todas elas fazem mal, mas que não são tão fortes assim, não causam tanto dano. Como o governo proíbe tudo, fica mais interessante para o comerciante de substâncias indesejadas introduzir coisas mais pesadas. E aí que você tem essas desgraças que você tem aí hoje com um monte de gente tomando coisas e ficando com problemas rapidamente, morrendo e coisa e tal. Sem contar com o efeito da falsificação, que também lá na lei seca muita gente morria tomando uísque batizado e coisa e tal. E também existe esse problema também no que tange a essas substâncias que o governo não gosta agora. Então, repara, é importante. Esse negócio de você achar que o governo resolve alguma coisa é um erro. Você acaba piorando a situação do ponto de vista econômico sem nenhuma vantagem. Sim, isso é um problema. Essas substâncias são um problema. A gente tem que lutar com ela. O problema é a forma como está sendo feita essa luta. A forma usando o governo, usando repressão, usando polícia, proibindo. Isso não resolve nada. E a gente está se encaminhando justamente para uma situação em que vai ser impossível o governo controlar essas coisas. Vai tentar, vai ficar enxugando gelo como faz hoje do mesmo jeito. E aí, é o que eu falo. A gente vai chegar no mundo libertário. O que a gente tem que fazer agora é pensar nas soluções para lidar com esses problemas do ponto de vista da ética libertária. Do ponto de vista libertário. Esquece governo. Esquece coerção. Esquece alguém escrever num papelzinho que tal coisa é proibida e pronto, isso resolveu o problema. Não. Essas coisas simplesmente não resolvem mais problema nenhum. A gente tem que pensar em mecanismos de estímulo. Não de proibição. Não de fechamento de coisas. Quanto mais tempo levar para as pessoas se convencerem que a gente está caminhando para o ano capistão, que a gente tem que começar a pensar em soluções para lá, mais difícil vai ser essa transição, mais abrupta vai ser essa transição. Você, pessoalmente, deveria começar a se preocupar com isso já. Pense em soluções agora sem governo. Porque esse é o mundo que a gente vai viver em muito pouco tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.